Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham a Capo Jornal da TV Baqueira A gente está aqui no município de Salgueiro Mostrando aqui um pouco do Uri para todos vocês Outra parte ali do Uri Está muito seca agora O verão chegou E a gente está aqui as margens da BR-232 Mostrando um pouco do nosso sertão de Pernambuco para todos vocês A Vila do Uri é aqui na cidade de Salgueiro Um abraço a todos, Capo Jornal da TV Baqueira O sertão se liga aqui Vila do Uri em Salgueiro